Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família brasileira, o canal da numismática. É o canal que vocês precisam estar por dentro do assunto para vocês poderem ver as maravilhas da numismática em sua vida. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar dessa moedinha de um centavo. Moeda de um centavo, os valiosos. Pessoal, primeiro, antes de iniciar o vídeo, parem de achar que você tem uma moeda normal e vale 400 reais. Algumas moedas valem 400 reais. São poucas, tá? Umas valem 20, umas valem 10. E 99% valem um centavo, tá? Então, eu não teria um canal aqui para mostrar o erro, mostrar a variante, mostrar as mais raras. Se todas valessem 400 reais, não estaria rico, né? Eu tenho uns sachês lacrados de um centavo, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, olha só. Até por sinal, né? Até por sinal, é um xodózinho da minha coleção, né? Um sachê com 200 moedinhas flor de cunha, ó. É um xodó da minha coleção, olha aí. Olha aí que lindo, tá? É um xodó, dá um 2.400, 200 moedas, ó. Tá? Então, para de achar que uma moeda circulada vale 400 reais. Eu vou mostrar a rara, eu vou mostrar a que tem algum erro, alguma variante. A rara hoje, tá? Então, não fica te emocionando, vou dizer assim, certo? Ó, vamos estudar juntos, somos amigos, eu estou aqui para ensinar vocês. Agora as pessoas estão olhando a capa do vídeo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, quem me dá 400, quem me dá 400, eu tenho. Não compra nada, é mentiroso. Aí tá, deixa eu ver a moeda. Mas não é, foi essa moeda que eu não gostei. Não, mas eu vi a capa, assisti o vídeo. Se fosse para ver a capa, ver só a foto da capa, então era melhor eu não ter feito o vídeo para ensinar, né? Então, vamos, vamos, as pessoas ter compreensão com quem está gravando. Existe um vídeo de 5 minutos, 4, 5 minutos para você aprender sobre aquele erro, sobre aquele defeito, sobre a numismática, tá? Para isso, pessoal, eu vou utilizar hoje, depois eu vou falar um pouquinho do seu moeda aqui também. Eu vou utilizar hoje o catálogo de moedas com erros, tá? Esse catálogo maravilhoso que eu uso muito aqui no escritório, tá? Ele é válido por todo 2022, é maravilhoso, tá? Eu vou utilizar ele, estou com a caneta aqui para abrir ele. E também você pode adquirir catálogo amigo, moedas, cédulas na minha loja virtual. Você encontra isso aonde? Primeiro link na descrição, pessoal, você abre aí. Você vai abrir e aí vai ter lá, né? O catálogo, cédulas, moedas, coin holders, pastas, livros. Tem que fazer uma visita na minha loja virtual. Mesmo sem compromisso, faz lá a visitinha. Não vai te custar nada e você vai ver que linda a nossa loja. Pode fazer boleto, piques, cartão de crédito. É maravilhoso, tá? Não deixe de visitar no final do vídeo. Clique no link em azul, lá na descrição e vá lá para a nossa loja. www.mundonomismatico.com.br Esse é o nosso site, nossa loja, tá? Bom, pessoal, essa moedinha aqui eu quero poder me pôr no meu leilão loguinho, né? Essa moedinha, ela é gigante, pessoal. Só para vocês terem uma noção. Eu gosto de comparar com a moeda de R$1,00, para as pessoas terem noção em casa. Olha aí, olha o tamanhão de moeda de prata aqui, ó. Pura prata, olha a grossura, olha a espessura dessa moeda. Top, né? Essa moedinha eu quero pôr no leilão. Acho que vai ser uns R$300, R$350 no meu leilão. Olha que linda. Top, né, pessoal? Você que quer participar dos meus leilões, participe das lives dos amigos nas sextas-feiras. Amanhã tem live. E aí amanhã você pode entrar no meu grupo, né? E lá no meu grupo você pode dar lances e arrematar peças fantásticas. Com assinatura do amigo Jonas Belé. Garantia 100% dada pelo Jonas Belé. E o canal Mundo do Mismático garante as peças que você compra. Top. Agora, pessoal, aqui falando da moedinha. Essa moedinha tem uma curiosidade, né, pessoal? Muito interessante que eu acho. Tá aqui, ó. Olha só. Ela é uma das que mais vale nesse sentido aqui, ó. Ó. Eu achei interessante pelo seguinte, pessoal. É no reverso invertido, tá? Ela é uma das que mais vale, pessoal. Tanto no horizontal quanto no invertido, ó. Se você pegar ela totalmente invertida, por exemplo, ela chega a marcar no ano 99 com 400 reais. Tá dependendo do adato. Então, a primeira coisa. O que você vai fazer? Fazer igual o desenho. Você vai pegar, vai botar a imagem de Pedro Álvares Cabral aqui, tá? E tu vai fazer o giro. Assim que se gira uma moeda. A minha está normal. Vale um centavo apenas. Não tem estrela duplicada. A palavra centavos está normal. Ela é uma normal. Vale um centavo. Mas se você pegar e tu fazer esse giro aqui, tá? E a moeda fica de cabeça para baixo, como está na foto aqui. Ela é reverso invertido. Aí tu, opa, tem uma reverso invertido. Tu vai olhar a data. Por exemplo, a minha é 2003. Se ela fosse reverso invertido, ó. Ela marcaria 200 reais. Se ela fosse 2004, 200. 2002, 230. 2001, 200. 1999 seria 400. E, né, 98, 250. Certo, pessoal? Então, não é difícil. Não é difícil, certo? Não é difícil. É só você fazer o giro e descobrir se ela vale um centavo ou vale 400. Tamo junto, curiosidade. Aguardo vocês amanhã na live. E para, né, tá aprendendo mais. E está também podendo estar acompanhando aí. Podendo estar acompanhando aí mais um leirão na semana que vem, tá? Vou ler um comentário aqui para encerrar. E você também que quiser um comentário, deixa aí embaixo. As palavras bonitas para nós que eu vou fazer comentários de vocês. Olha que legal.